O colapso da ponte de Morandi em Génova deve também funcionar como um alerta para as autoridades. Foi o que disse a Euronews Enrico de Vita, engenheiro especialista neste tipo de infraestruturas. Conhece bem a cidade de Génova e a ponte de Morandi e explica que é impossível saber com precisão como se encontra a infraestrutura. Os cabos de ferro dentro da ponte estão envolvidos em betão e ninguém pode verificar como se vão comportar ao longo dos anos. Descobrimos, cerca de 50 anos depois, que estas estruturas estavam em risco. E o risco relaciona-se com a fadiga, uma espécie de doença que contrai o ferro quando se encontra sob pressão de forma repetida milhares de vezes por dia. Não temos ainda uma forma de monitorar o estado da estrutura em profundidade para fazer reparações. Faltam mesmo estudos a nível universitário para conhecer este tipo de matérias. O governo italiano anunciou, no entanto, um programa para controlar este tipo de infraestruturas em todo o país. Existem em Itália mais ou menos 300 pontos com cerca de 50 anos de idade e ainda que tenham sido construídas com um método diferente da ponte de Morandi, devem ser fiscalizadas. Com este tipo de estrutura, como a ponte de Morandi, são três. Estão todas praticamente inutilizadas. Uma na Sicília, outra fora de Itália. Outras estruturas deste tipo não, mas viadutos em Itália devem ser uns 300 e estão a chegar a um momento em que o risco de colapso é sério. Outras estruturas deste tipo não, mas viadutos em Itália devem ser um método diferente da ponte de Morandi. Outras estruturas deste tipo não, mas viadutos em Itália devem ser um método diferente da ponte de Morandi.